O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Imobiliários de Angola atingiu cerca de 1,1 mil milhões de quanzas, representando uma queda de 36% face aos 1,7 mil milhões de quanzas do dia anterior. Durante a sessão foram realizados 18 negócios que permitiram comprar e vender mais de 7 mil títulos do tesouro. A Angoflex, uma fábrica de cabos umbilicais localizada no Lubito, fechou um acordo com a Indonésia para a produção e exportação de cabos umbilicais, um instrumento submarino que permite ligar plataformas prolíferas. Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, a inflação deverá descer para menos de 10% até 2022. Numa entrevista a Bloomberg, o responsável acrescentou que a trajetória de descida das taxas de juros deverá continuar, dado que ainda existe uma margem para o efeito. O objetivo passa por fortalecer os negócios no país. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação situando-se nos 371,368 para o dólar e nos 405,905 para o euro. Os preços do petróleo que iniciaram a sessão de ontem em queda inverteram a trajetória após as notícias de que os Estados Unidos da América vão enviar equipamento e forças militares para a Arábia Saudita. O Brent avançou 0,56% para 62,74 dólares por barril. A moeda única da Zona Euro depreciou-se face ao dólar para mínimos de maio de 2017, pressionada pela demissão de um membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu e do Vice-Presidente do Conselho de Supervisão do Mecanismo Único de Supervisão Bancária da Zona Euro. O euro fechou a sessão de ontem a valer 1,0921 dólares, uma depreciação de 0,2% face ao dia anterior. As bolsas da Europa tiveram nesta quinta-feira um dia de ganhos na generalidade. A impulsionar esteve, sobretudo, o otimismo demonstrado pelo governo da China relativamente às negociações com os Estados Unidos da América. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.